Chamo-me Mário Tic, sou artista visual moçambicano. Sou oriundo de uma família de pessoas com inclinação para esta área, a área visual, os meus irmãos, eu aprendi com eles, já desenhavam em casa, alguns até já pintavam. Na escola primária já desenhava até para alguns trabalhos para os meus colegas, já fazia. Concursos infantis, eu sempre ganhava praticamente. Depois passei para a escola secundária, continuei também neste percurso, e na Josina Machel, por exemplo, eu também já era conhecido como um desenhador, já fazia também trabalhos para os meus colegas e mesmo a direção já me conhecia como um exímio desenhador. Então comecei a ter contato com as artes plásticas através de informação. Naquela altura não tínhamos internet, mas através de livros, quando eu via imagens de quadros de grandes artistas, como Picasso, Dalí, Portinari, Lame e tantos outros, até Van Gogh e também artistas moçambicanos, porque eu vivia na Baixa, no prédio isolado, e havia muitas exposições pela Baixa no Centro de Estúdios Brasileiros e no Arte de Fusão do Zé Bragança. Então era ali na Baixa, perto dos notícias, então a gente ia ver, e eu já ainda muito jovem, ia lá ver exposições onde via o Malangatane e outros artistas moçambicanos. Depois adquiri materiais e comecei, sozinho comecei a pintar e fui a mostrar ao Joey Bragança, que era o responsável pela arte de fusão, é onde vendiam os materiais de arte naquela altura, e ele gostou muito do meu trabalho e então ele começou-me a apoiar, começou-me a apoiar nesta minha carreira. Aí comecei a verdadeira carreira como artista plástico. A primeira exposição que eu participei foi um concurso, uma exposição oficial de arte. Foi num concurso em que a Arte de Fusão organizou para jovens talentos moçambicanos. Foi o primeiro concurso pós-independência realizado na Arte de Fusão em que eu fui o prémio de pintura. e o Unjose, lembro-me bem, foi o prémio de escultura. Então, a partir daí entrei neste mundo. Eu, quando estudei uma autodidata, comecei a fazer tudo sozinho e vendo imagens só. Vendo imagens e tendo interação com outros artistas. Tem muitos artistas da minha fase, como o Forna, Saranga. Somos da mesma fase e interagíamos. Éramos amigos, interagíamos. E eu era também vizinho, morava perto do Vitor Souza, onde eu ia à casa dele também, via lá. Mas o artista que me deu mais a beber nesta área é o Naguib. É o Naguib. Nós criámos uma amizade. Até fui com ele para Portugal, onde fizemos exposição e mais alguns. E depois, na volta, as pessoas eram no Porto e eu fiquei em Lisboa. E o Naguib apresentou-me um chichorro. Eu já gostava de chichorro e foi um grande momento. Ele ensinou-me algumas técnicas, como é que ele faz aquelas misturas, aquela luz, como é que ele faz aquela... Os quadros dele têm muita luz. E depois daí continuei, continuei a fazer exposições, a participar em exposições coletivas. Mas depois tive uma paragem. Tive uma grande paragem de muito bom tempo. Tive alguns problemas e já não tinha concentração para continuar. Por acaso foi muito triste essa fase minha. Mas, graças a Deus, depois mais tarde continuei, voltei. Amigos ajudaram-me a levantar-me. Vamos continuar. Continuei. Participei em algumas exposições. Depois fiz a primeira individual. Depois continuei também, nessa caminhada, em exposições coletivas. Quando comecei, até posso dizer que imitava. Imitava quadros de Picasso, diretamente. Ainda muito jovem, imitava, fazia num papel A4, pintava com aquarelas. Gostava também muito do Salvador, dali. Mas quando comecei a fazer a minha técnica, eu acho que tinha muita influência do chichorro, do Naguibe e do Malangatana. A partir destes artistas, eu comecei a criar um estilo próprio. Uma coisa que me influencia muito é a educação. A educação, pois o legado de passar de uma fase para a outra. Porque aconteceu também comigo. Aconteceu comigo a partir dos meus irmãos. Que eles interessavam-se muito em me ensinar estas técnicas de desenho. E não só. Amigos, como eu já tinha dito, vários amigos. Pintores mais tarde, pintores mais velhos. Também tive contato e ensinaram-me. Então, eu não sei se é intuitivamente que esses temas me aparecem. Porque toda obra que eu faço, antes procuro um tema e antes faço um esboço. Vou fazendo esboço e, consoante, vou andando no esboço. Mas, às vezes, estou num tema de transmissão de valores. Sem me aperceber, muitas vezes. No mundo, há várias correntes. Há várias correntes. Mas, uma coisa que é marcante, é que nós temos um estilo próprio, também, aqui em Moçambique. Apesar das várias influências. Cada artista busca a sua influência. Como eu tinha dito antes, eu busquei também a minha influência em certos artistas da Europa. Ou da América, por exemplo. Mas, nós já temos um estilo próprio. Eu noto que, também, há muita similaridade com o que se faz nas feiras. Por exemplo, na África do Sul, no Zimbábue, nestes países aqui próximos. São muito similares. Isto já quer dizer que há um estilo próprio. Mas, acho que o ícone, o maior ícone aqui em Moçambique, que marcou esta influência que estamos a falar, foi Malangatana. Sem dúvida. Sem dúvida que, a partir do Malangatana, criou-se um estilo próprio moçambicano de se fazer arte. Pintura. Em relação ao fim de uma obra, ou quando é que podemos expor uma obra. Eu tenho três fases de produção de uma obra. Que é a fase do esboço. A fase de desenvolvimento. Desenvolvimento em termos de pintura. Seleção de cores. Quando a ideia que eu queria transmitir naquela obra está concluída. Entro para a fase de finalização. Que chamamos a fase dos arranjos finais. Aí, nessa fase, já podemos expor a obra. Porque os arranjos não cessam. Os arranjos vão até... Em relação ao valor das obras, é um calcanhar daquiles para mim. Porque é muito difícil avaliar. Apesar de que a gente, quando vende as obras em eventos, em exposições coletivas, há sempre uma similaridade em relação aos preços. Os preços que andam em voga nessa altura. Mas é muito difícil para mim avaliar uma obra. Na gíria dizemos que uma obra não tem preço. Mas, para mim, a obra mais cara é aquela que teve melhores resultados. Não tem nada a ver com o tempo que eu levo a construir uma obra, não. Também não tem nada a ver com o tamanho. Tem a ver com o resultado final que eu acho que esta obra está conseguida. Quando começou a pandemia, veio esta luz. Veio esta luz para fazer uma exposição. E contatei a Fundação Couto, onde mostrei as minhas obras. E depois entramos em acordo. E é esta exposição que pudemos ver. Debaixo do Sol é um famoso versículo da Bíblia. Eu extraí da Bíblia. De um livro de um famoso também, sábio, chamado Salomão. Em que ele diz que há muita similaridade nas coisas que acontecem debaixo do Sol. Debaixo do Sol é debaixo do céu. Tudo o que acontece aqui. Que o que já aconteceu antes, volta a acontecer mais tarde. E tudo é absurdo. Porque tu comes, depois tiras. Aquela moda que houve em 1950, volta a acontecer agora. Só que de outra forma. Então é neste sentido que eu extraí esta ideia do Rei Salomão. Podes ver nas minhas obras. Podes ver, por exemplo, desenho muitos chapéus. Estes chapéus é como se fosse a máscara. Para nos proteger daquele Sol infernal. Que são as pandemias. As guerras. As desigualidades sociais. A fome. As diferenças sociais. Os problemas que a gente vive no dia a dia. Mas também esse Sol. Tem outra face. São duas faces do Sol. É um Sol infernal. Que traz esses todos os problemas. Mas também tem outra face. Que é aquele Sol que nos ilumina. Ilumina. Tu podes ver também nas minhas obras. Trago temas de pessoas unidas. A trabalharem. Para ultrapassarmos estas diferenças. Estas dificuldades que nós estamos a viver agora. Em torno da pandemia. Das guerras. E não só. Em relação aos materiais que a gente usa. Sabemos que este tipo de material é muito caro em todo o mundo. Material para pintura. Para artes plásticas. Nós em Moçambique não temos acesso. Não temos a venda aqui. Este material no nosso mercado. Temos material. Mas não para artistas profissionais. E eu gostaria de apelar a quem de direito. Para que haja abertura com os investidores. Para poderem abrir linhas de venda deste material aqui em Moçambique. O resultado final é muito importante. Porque o consumidor quando vai ver a obra. Se tiver material de melhor qualidade. Impregnado na obra. Também cria mais. Dá mais brilho. E mais atração. E claro. A obra fica mais cara. Do que aquele material com menos qualidade. Exato. Eu pinto porque eu gosto. Para mim também a arte tem a função de intervenção. É a forma como a gente usa para fazer crítica social. A pintura é onde eu faço a minha intervenção. E onde eu também despejo o que vem na minha alma. O que vem na minha alma. As minhas decepções. As minhas tristezas. Mesmo as minhas vitórias. Eu consigo depositar nas minhas obras. Eu consigo conhecer. Eu consigo ver. E eu consigo ver. Eu consigo ver.